Não sei mais por quanto tempo eu ainda vou viver a esperar Por alguém que também queira tanto quanto quero o amor encontrar Acorda sempre sorrindo, cantando e curtindo, feliz enfim Será, será que esse dia vai chegar pra mim? Sei que tudo acontece quando tem que acontecer Mas sei também que a esperança não pode morrer Custe tudo o que custar Não vou mudar de opinião Deve existir em algum lugar A dona do meu coração Sei que tudo acontece quando tem que acontecer Mas sei também que a esperança não pode morrer Custe tudo o que custar Não vou mudar de opinião Deve existir em algum lugar A dona do meu coração Sei que tudo acontece quando tem que acontecer Mas sei também que a esperança não pode morrer Custe tudo o que custar Custe tudo o que custar Não vou mudar de opinião Deve existir em algum lugar A dona do meu coração A dona do meu coração Se inscreva no canal Deixe o seu gostei E ative o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos Tchau 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 Tchau